Gabriel Dutra, tá maluco, respeita o cara, pô, respeita o cara, pô Tuca fojeste, cara de bandido O marketing do enquadro, o jeito que elas gostam O pé, boy, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no meota Minha vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRM Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacabalosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacabalosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacabalosa Tuca faz gesto, cara de bandido Marketing do enquadro, jeito que elas gostam O que é banho, Deus, parte que é perigo Sobe o serrão pra roçar numa rota Minha vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Acordando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Astúdio Colomberta aí, só o menor como Só o menor malado Só o direito de bandido Só o menor envolvido